pela garra, pela força que ele teve e fazer uma reformulação na federação tudo tem que ser reformulado, as pessoas que passaram tem seus créditos, fizeram seu trabalho muito bem feito, mas como numa equipe tem renovação, na federação também tem que ter e agora nós estamos colhendo o fruto ele teve um bocado de dificuldades no começo da sua gestão mas está alinhando as coisas, as coisas vão acontecer e com certeza a nossa federação vai ser a melhor de todos do país e muito em breve porque o José está fazendo uma administração excelente, está de parabéns Obrigada Liberato, falando agora sobre a programação que o Cádio vai ter pela frente, vai ter jogos abertos agora no final de semana depois tem estreia na liga também tem toda uma série, uma sequência para cumprir no campeonato e nas outras disputas que tem o Deportivo pela frente Nós nos preparamos para isso o primeiro semestre todo, com a chegada do Danilo no Barão, a gente fecha o grupo das contratações e a gente preparou o primeiro semestre todo para enfrentar essa maratona de jogos, logicamente que muitas as coisas podem acontecer a gente não ganhou nada, ainda apenas um troféu simbólico de uma primeira fase, mas a gente deu muito valor pelo reconhecimento do trabalho da torcida que com certeza lotou em todos os jogos valorizamos a competição porque um clube que tem uma torcida dessa mereceu a conquista e essa conquista é para eles para o nosso torcedor que está aqui em todo jogo independente de quem era o adversário a gente teve mais de 1.500 pagantes no ginásio um público recorde em todas as competições de todos os paranaenses que já teve até hoje então por isso a gente valorizou a competição agora é pensar no segundo semestre com os jogos da liga, paranaenses, jogos abertos e como a gente tem compromisso com todas as competições a gente vai disputar com afinco a todos tanto jogos abertos como ali, como paranaenses buscar o título em todas elas que é o objetivo do clube folga amanhã antes de ir para São Mateus? amanhã dá um descanso para os atletas daí na sexta-feira de manhã já segue viagem e agradecer também o Celso e o prefeito por entender que os jogos abertos são importantes para Guarapuava e principalmente dando uma estrutura para a equipe entendendo que a equipe tem essa dificuldade de toda essa maratona de jogos oferecer o hotel para a equipe ficar na cidade de São Mateus os três dias disputando a competição valorizando também assim o trabalho da equipe procurando dar um descanso porque com certeza você ficar alojado em colégio traria um desgaste maior para a equipe eles tiveram esse trabalho, esse feeling de pensar também no descanso da equipe oferecendo hotel para toda a delegação ficar lá esses três dias e disputar os jogos abertos que é muito importante então quando as coisas estão se unindo todo mundo junto, todo mundo fazendo o trabalho procurando dar a estrutura necessária para que a equipe faça um bom trabalho para chegar no fim do ano sem lesões que a gente não perca jogadores na temporada que a gente faça um grande trabalho nas três competições e de lá o destino é Florianópolis daí voltamos, vamos treinar a semana toda e na quinta-feira o destino é Florianópolis no dia 19, estreamos, dia 21 vamos para Paulina jogar contra Sorocaba voltamos, já temos no dia 24 o Marechal da Marechal dia 26 o Orlândia aqui e no dia 28 contra o Minas aqui em casa os dois jogos, dia 26 e dia 28 de julho a gente conta com o torcedor com a presença dele em todos os jogos da Liga do Paranaense porque a equipe fez investimentos e precisa do apoio do torcedor e no dia 28 de julho e no dia 28 de julho